A reconstrução após se livrar do narcisista. Enfim, acabou o desastroso relacionamento com o narcisista. Como um soldado derrotado voltando da guerra. Você estará ferido e muito cansado. Este será o seu estado após se livrar das garras de um narcisista ou de uma narcisista. As cicatrizes serão muitas e profundas. A sensação de perca, de derrota e de vazio será inexplicável. Afinal você sofreu todo tipo de abuso emocional que poderia existir e talvez até físico. Você entrou de coração aberto e se entregou na relação. Você deu amor, carinho e atenção a esta pessoa. Você acreditou nesta pessoa e não sabia ser um narcisista. Aliás, você mal já tinha visto falar sobre o narcisismo. Mas aconteceu com você. Todos os seus sonhos, seus planos e tudo que você apostou. Tudo veio abaixo. Você plantou amor. Mas o narcisista te entregou espinhos como oferenda. Onde foi que você errou? O que será que faltou ter sido feito ou melhorado? Mil perguntas. Inúmeros questionamentos passarão a ser feitos. Mas para que se questionar tanto e se cobrar? Você sabe que amou de verdade. Você confiou no narcisista. Mas você foi enganado e tudo acabou. Você foi descartado da pior forma possível e no momento mais difícil da sua vida. Mas e agora será que a vida realmente acabou? Estas são as perguntas feitas por todas aquelas pessoas que sofrem descarte ou que tenha descartado o narcisista. Após a descoberta e toda a decepção vivida. Não será fácil mas também não será impossível se reerguer e se ressurgir das cinzas. A vida não acabou e nem deverá acabar. Afinal você amou de verdade e merece ser amado ou amada como tal. Você merece ser feliz. É hora de recolher o que sobrou de bom e reconstruir seu destino e prosseguir seu caminho. E muita coisa boa ainda sobrou. A sua sinceridade. O seu amor próprio. O seu respeito pelas pessoas e pelos valores. A sua capacidade de amar e principalmente a sua esperança e a sua fé. Tudo isso te dará suporte e força para reconstruir uma nova vida e encontrar um verdadeiro amor. Não precisa se apressar. Nem desespero. Você já sofreu demais e agora terá mais cuidado onde pisar. Toda derrota nos dá uma lição e trará um aprendizado. O narcisista te deu uma lição. Você passou a saber e a conhecer coisas das quais você nunca imaginou existir. Com o narcisista você teve a infeliz oportunidade de conhecer a verdadeira essência do mal. Da traição. Do desrespeito e da mentira. O narcisista te mostrou que enquanto muitas pessoas plantam o amor e a paz. Eles plantam o ódio e a destruição. Você sofreu uma derrota. Mas ainda não perdeu a batalha. Você não precisará mudar nada na sua estratégia e rumo de vida. Pois a sua estratégia é perfeita e valiosa. Você apenas busca amar e ser amado. Respeitar e ser respeitado. Ouvir e ser ouvido. Alguém para sorrir juntos e chorar juntos se preciso for. Você está no caminho certo e na busca por coisas boas. O narcisista infelizmente não conhece nada disso e jamais irá conhecer. Por mais que você tentou tudo foi em vão. Você tentou mostrar ao narcisista que a vida tem um outro lado mas faltou a ele ou a ela a capacidade e a inteligência. Você agora não terá tempo a perder com essa gente fria, distante e calculista. Seu novo caminho será pavimentado de amor. De sonhos e esperança. Coisas que jamais você encontrará no narcisista. Seu sofrimento te trouxe um aprendizado e uma nova reflexão. Você amadureceu. Se informou. Agora você poderá enxergar e analisar as coisas com mais perícia. Agora você estará em um novo projeto de reconstrução. As ruínas deixadas pelo narcisista você implodiu. As pessoas de bem ainda são maioria e você sempre se importou e se esforçou para estar entre elas. Vida nova. Afinal você merece e não abrir a mão desta luta e de seus objetivos. O primeiro passo para a vitória é o desejo de vencer. Obrigado por assistir nosso vídeo. Não se esqueça de curtir e compartilhar com mais pessoas. Ajude nosso canal neste trabalho de grande alerta e mensagem de amor. Reflexão e luz. Sempre com você. E aí E aí E aí